Oi pessoal, eu sou a Bianca e é isso aí, eu trouxe um monte de dica legal pro seu Moto G35 e não se preocupa porque essas dicas vão funcionar pra maioria dos motorolas então vamos lá bom, a gente sabe que a maioria dos celulares da Motorola tem um monte de coisa legal pra gente fazer uma dessas coisas, a primeira coisa na verdade que eu fiz a hora que eu peguei meu celular na mão foi tirar os botões aqui de baixo isso é primordial porque eu particularmente não gosto de usar esses botões então é só você entrar nas configurações e você escreve gesto aqui nessa lupinha aí você vai na opção de navegação por gesto tem a opção da navegação por gesto, que é a que a gente usa e a navegação com três botões, que é o que vem ativado inclusive se você gostar, você pode até mudar a posição dos botões mas eu gosto da opção de navegação por gestos e não tem jeito porque eu uso 100% da minha tela com muito mais facilidade também, né gente? vamos combinar toda tela de todo celular tem uma taxa de atualização e olha só que legal, pra você ativar a máxima taxa de atualização pro seu celular ficar muito mais rápido você tem que entrar em tela e procurar a opção de taxa de atualização de tela normalmente vem no modo automático e aí você ativa 120 Hz pra você ter mais fluidez no seu celular, no dia a dia e principalmente na hora que você for jogar todo mundo gosta de ter um celular rápido, né? e você sabia que tem como você otimizar a sua memória RAM? e é muito importante você ter bastante memória RAM ah, mas eu comprei a versão com 4 de RAM gente, você consegue otimizar de uma forma que você consegue aumentar duas vezes a sua memória RAM deixar o seu celular bem mais rápido pra isso, você vai aqui e escreve RAM R-A-M e aí você vem na opção de otimização de memória RAM clica aqui e deixa sempre ativado aí tem aqui o modo automático que é o que eu te indico porque ela vai otimizar o uso da memória até 8 GB com aprendizado de inteligência artificial então, a hora que o seu celular vê que ele tá precisando de mais memória RAM pra dar conta daquilo por exemplo, a hora que você estiver jogando ele automaticamente vai aumentar a sua memória RAM entendeu? eu gosto de deixar nessa opção automática mas você pode selecionar ah, eu quero ter 8 de RAM sempre e aí você clica em reiniciar o seu celular vai reiniciar pra você utilizar aí 8 de memória RAM então, gente, isso é muito legal claro que o seu celular não vai virar um foguete mas vai ajudar vai fazer uma diferença sim porque eu já testei e já usei outra coisa que a gente vai fazer é entrar aqui no centro de controle do nosso celular e hoje em dia muitas pessoas usam aqueles cartões por aproximação já virou padrão sabe cartão de banco mesmo? que ao invés de você inserir ele na maquininha de cartão e digitar a senha você só vai aproximar sem precisar colocar a senha e nem nada agora, os celulares estão vindo com o NFC que permite que a gente faça pagamentos por aproximação aproximando o nosso celular de uma maquininha de cartão e é claro que o nosso Moto G35 já tem o NFC bom, se o seu não for o Moto G35 entra nas configurações e escreve NFC aqui em cima pra você conferir se no seu vai ter ó, no meu tem o que você vai fazer? você vai entrar no seu centro de controle e você vai procurar uma opção escrito carteira já vem instalado também é um aplicativo da própria Motorola é gratuito então é só você procurar ai, vamos dizer que você não encontrou você vai clicar nesse lapinho aqui embaixo e vai procurar ele aqui se você encontrar, você arrasta e coloca dentro do seu centro de controle e como que vai funcionar? bom, o meu aplicativo já tá aqui é só eu clicar nele conceder todas as permissões que ele me fazer e vou clicar em adicionar carteira aqui dentro que vão ficar os nossos cartões ó, cartões de débito, crédito, transporte público, fidelidade, vale presente tudo isso a gente vai colocando e preenchendo por aqui e se você tiver dois cartões de crédito, dois cartões de débito você consegue colocar tudo aqui tem até a opção Pix agora que eu achei bem legal vale presente também nós temos aqui também como colocar um cartão de embarque ou um ingresso de algum evento que ao invés de você ir com o cartãozinho físico você simplesmente vai entrar na sua carteira virtual no seu centro de controle e vai, ó, aproximar através do seu celular porque o celular na mão todo mundo tem, todo momento praticamente agora a carteira, né algum documento pode acontecer da gente esquecer então você colocando tudo no seu celular você não passa perrengue e aqui na opção de foto você pode adicionar a foto da sua CNH do seu RG que é muito legal então esse aplicativo é super necessário, tá? é a nossa carteira virtual inclusive a gente também pode ter um ícone de carteira que você pode deixar até aqui embaixo ou aqui em cima num lugar que você quiser pra você usar a sua carteira virtual vocês perceberam que quando você arrasta o celular pra esse lado aparece esse feed aqui do Google esse daqui é como se fosse o Google Discover, né? simplesmente ele consome muito mais bateria e a maioria das pessoas nem utilizam ele, né? eu pelo menos não uso não faz o menor sentido então pra gente desativar você vai clicar, segurar no seu celular vem em configuração e você vem na opção aqui, ó ação ao deslizar na tela aí tem a opção de feed do Google e a opção nenhuma e pronto agora quando você arrastar pro lado não vai aparecer mais aquele feed que consome bateria e tudo mais normalmente quando a gente vai em alguma reunião ou quer descansar ou vai na igreja a gente faz o que? a gente tira o som do nosso celular aqui do lado essa é a maneira padrão mas essa não é a maneira certa você sabia que se você entrar aqui nas suas configurações aí você vem aqui na opção de gestos e você vem na opção de... cadê? vire para não perturbe e você ativar essa opção basicamente a hora que você virar o seu celular com a tela pra baixo ele vai entrar no modo não perturbe não vai receber ligação mensagem nada quando você levantar ele vai voltar a ter som normalmente a maioria das pessoas tira um print clicando no botão power no botão de volume mas essa é a maneira errada a maneira certa tá aqui em gestos você vai ativar a opção de captura de tela com três dedos você ativando quando você colocar os seus três dedos na sua tela e segurar você vai tirar um print muito mais fácil e muito mais prático ah e agora a gente tem uma opção que quando você tira um print você tem a opção de capturar mais e aí você consegue tá aumentando o tamanho do seu print quando a gente vai tirar um print de alguma conversa pra mandar pra uma amiga aí normalmente a gente tira um print aqui aí abaixa um pouquinho tirar outro print abaixa um pouquinho tirar outro print mas essa é a maneira errada agora você tira um print só ó colocou os três dedos aqui na tela capturar mais e aí é só você puxar aqui pra baixo que você captura um print bem grandão e a hora que você for lá na sua galeria pra você enviar ou nas suas redes sociais vai aparecer aquele print bem grandão que a gente tirou ó vamos na opção de biblioteca ó esse é o print aqui que a gente tirou e ele vai aparecer bem comprido mas a hora que você dá um zoomzinho pra ler tudo com a máxima qualidade né como se fosse um print pequeno então pra não encher a sua galeria de prints assim é uma maneira bem mais fácil né comenta aí se você sabia ou não dessas dicas quero que você já comente qual que é o celular da Motorola que você tá usando deixa o like se inscreve e até a próxima tchau